Bom, nós estamos aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia para conversar hoje com essa figura que é uma beldade artística do estado do Piauí e do Brasil Comendadora, atriz, Safira Bengel Que bom encontrá-la Bom juro Uma das coisas que eu mais queria, Safira, na minha atuação como jornalista e agora como youtuber era fazer um podcast Um podcast, porque aí um podcast não é uma entrevista formal, é um diálogo Exatamente E eu queria que essa entrevista, que esse nosso momento, esse nosso encontro, também fosse um diálogo, não é? A gente não formalizasse tanto para que você contasse das suas questões, não é? Das suas ambições artísticas ainda aqui no Piauí, depois de ter um espaço nacional Já que nós falamos E internacional E internacional E eu pergunto a você inicialmente, para que você diga para as pessoas, né? Safira Bengel, hoje, que expectativa em relação ao Piauí e ao Brasil no âmbito da cultura? Olha, bom dia a todos vocês É muito triste falar isso, mas eu sou muito autêntica e verdadeira, né? A gente atualmente está vivendo um período muito difícil Mais difícil ainda porque nós não temos comprometimento da parte dos gestores, da parte do governo Seja a nível nacional e federal Porque eu venho de um período onde os artistas eram mais valorizados E quando eu falo artista, é o artista de rua, é o artista assistente, é o artista do dia a dia, né? Esse que necessita de incentivos realmente E é muito fácil você trabalhar com políticas afirmativas de incentivo para os artistas Só que nós não temos gestores e políticos comprometidos Mesmo, por exemplo, para pessoas, assim, porque eu vejo que você tem uma notoriedade, né? Pessoas notórias no mundo da arte e da cultura Representativas, né? Representativas, tem essa dificuldade Muito, muito, porque nós, a gente vem, a gente sofre um, vamos dizer assim É um reflexo do artista amador, né? Que hoje todo mundo é artista, mas poucos são profissionais Se você coloca, por exemplo, um projeto para a cultura Ele vai ser avaliado do ponto de vista da pessoa que coloca esse projeto Ou do ponto de vista da qualidade do projeto? Seria essa a discussão? Tudo tem o preconceito, meu querido, entendeu? Você pode ser um bom produtor, você pode colocar um bom projeto Mas se você não faz parte da dita panelinha Você não sacode a bandeira partidária, você não é aprovado Então quer dizer que a questão do Brasil, a questão do Piauí é partido, é política Sim, aliás, não é nem política, é políticos Que isso é uma praga É uma praga Isso destrói uma sociedade Os políticos, eles destroem a cultura? Sim, sim, tudo Destrói a vida, porque eles, eles até te matam em nome do poder E poder é você ser feliz Poder é você ser autêntico, verdadeiro e fazer dono da sua vida Ou seja, eu tenho pavor dessa palavra político Porque eu faço política há 43 anos Até para bebê a gente faz política E é difícil essa autêntica, verdadeira Eu sou isso aqui, essa vida Mas eu acho que a política, ela é para ser verdadeira Ela tem esse objetivo de autenticidade Tanto é que a gente tem aí uma lei Chamada Lei da Transparência Que o objetivo é exatamente essa autenticidade, não é? Mas com os políticos brasileiros e piauienses A gente tem que, eles dizem uma coisa A gente tem que tentar entender Como se eles estivessem dizendo uma coisa completamente diferente É, outra linguagem Outra linguagem Eu vi agora esse caso Que foi denunciado aqui no estado do Piauí Que foi a questão da cultura, o escândalo da cultura, não é? Em que os recursos da Secretaria de Cultura Do fomento à arte Que a lei, a lei Aldir Branc E essa lei, ela tem o objetivo de estimular a apresentação de projetos culturais E de repente esse negócio estava sendo canalizado Para ajudar pessoas ligadas ao secretário de cultura Vários jornalistas, vários artistas Supostos intelectuais, pretensos intelectuais Aí nesse mundo cultural do estado do Piauí Um projeto de Safira Daniel Apresentado nesse contexto Que avaliação teria dentro lá desse meio? Já foi apresentado há uns dois anos atrás Foi negado Negado E ainda o secretário me disse uma vez Olha, você coloca Eu fui pedir uma ajuda Ele disse, coloque no edital Que você vai ser Patrocínio Patrocínio, é Que você vai ser Porque muitas vezes a gente diz assim Ajuda, mas querendo dizer patrocínio Mas na verdade é um patrocínio Mas na nossa realidade é uma ajuda É um pires É um pires Pois é Na situação que o artista vive aqui no Piauí É desumano Desumano E aí eu disse, tá bom Aí fizemos um projeto maravilhoso Mas eu sabia que não ia ser Não sei Porque depois, logo assim que eu vim Como assumida A primeira trans artista do Brasil Como gestora na gestão do Zé Filho É superintendente das casas de cultura E fui exonerada Eu já sabia que não ia E não vim Porque essa questão de cultura não tem que ter questão política Não Não mata nada Qual era o seu projeto? O que você pretendia fazer? Nós estamos Com o projeto, Tony Há muitos anos De resgate de memória Certo Porque se a sociedade não tem Não tem a sua memória registrada Você não tem como Ver de que maneira você pode Trabalhar Você pode ser alguém Você pode seguir Então nós temos que ter um nós Nós temos que ter referência E essa referência ser conhecida Mostrada e oficializada Para que a sociedade te veja com outros olhos Então nós fomos Você queria contar a sua história Não A história do transformistas no Brasil Certo Não como movimento Mas como história Movimento cultural Certo Porque quando chegou a ditadura militar Nós assumimos o posto das vedetes do Teatro Rebolado Porque eram subversivas E eu, a única nordestina no circuito Rio-São Paulo Naquele período Qual foi o período? 70 Nos anos 70 Eu fui presa Então esse trabalho foi muito importante Porque a sociedade Ela não sabe Ela acha que nós somos seres folclóricos Causou um impacto muito grande Sim E nós éramos objetos de luxo Nós éramos reconhecidas como artistas realmente E hoje E hoje Ela ficou banalizada Então A vida foi mais ou menos naquele tempo Em que surgiram os secos e molhados Antes Antes Foi um pouco antes Foi antes Com aquele trabalho no Neymar do Grosso Que também se vestia assim Exatamente Era bem esquisito para a época Era uma androginia Mas era profissional Sim, claro O artístico O engraçado que as pessoas viam com olhos e se encantavam Então essa história de superação Ela tem que ser contada por quê? Porque o nosso projeto é grandioso Nós já estamos gravando há um tempo já Depoimentos de personagens de outros estados É um documentário Um documentário Principalmente do Nordeste Porque existe um preconceito com o Nordeste também No Rio de Janeiro e São Paulo Esses documentários que foram feitos Excluem Safira Benio Você, por exemplo Como é que você se sente nesse meio? De movimento Tem que estar engajado Tem que estar ligado A um negócio de LGBT Não Eu acho assim Que eu sou ativista cultural Então não tem nada a ver com Não Gêneros Gêneros Não, não Nada a ver Mas claro que Só a minha O nome Já é uma instituição Viva Então eu não preciso dizer Eu sou LGBT Agora jornalistas Que não são informados Muitos A maioria É espetáculo LGBT Pelo amor de Deus Espetáculo Ele não tem Não Não pode caracterizar Não 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 pode ser espetáculo Para homens Não Fernanda Montenegro Mulher Ela não se define E na carteira Do sindicato dos artistas Ela não tem Só tem uma atriz E acabou O ator Então É muito complicado Porque o preconceito Sabe E a gente tem que trabalhar Com campanhas educativas Mas esse preconceito Ele não pode haver Por exemplo No tocante A quem faz A gestão da cultura Claro que não Que é administrativo Exato Então no caso Por exemplo O secretário de cultura O governo do estado A presidência da república O ministério Eles não podem tratar Essa questão Com preconceito Eles tem que abordar De uma maneira geral Para atender Toda a sociedade Mas é porque Eu te digo Olha Eu não tenho Vamos dizer Eu não vejo com raiva Eu não fico Não Eu fico assim Com um sentimento Sabe De sei lá De tentar entender E entendo Porque eles são políticos Eles não fazem política Porque fazer política É o seguinte Tem a campanha Sim Passou a campanha Acabou Vamos administrar Então vamos buscar Reunir O secretário Fábio Novo Da cultura Aqui no estado Ele vive como se Tivesse em campanha É isso? Não Só ele Eu acho que A maioria A maioria Porque eu só vou Colocar quem é Do partido Isso não existe Sabe Eu acho que Deveria também Ter reformas Dentro dos partidos Entendeu Para que Quando você Assumisse o cargo Você não pode Levar ninguém Do partido Você tem que Agregar os valores Independente De que partido Seja Porque a sociedade É a que mais Sofre É pelo menos Na ideia Eu vejo assim Quando chega Um novo governo Todos aqueles artistas Eles Eles têm assim Como se fosse Uma igrejinha Domina o teatro Domina O setor literário Domina São setores Dominados Por segmentos Artísticos Culturais Independente De quem Seja o gestor De qual seja Eles terminam Se metamorfoseando E se vinculando A esses Exatamente E isso é negativo Sim, é negativo E você Como é que você Vê essa questão Pessoalmente Na sua pessoa Ela poderia Se inserir Num contexto Como esse Ou você Depende De qual seja O governo Depende Se você tiver Participado Por exemplo De uma campanha Para ajudar A eleger Porque na verdade O que eu acho É o seguinte O artista Ele não teria Que fazer isso Queria saber Da sua visão Como é que você tem Eu Sendo uma ativista Eu Sempre trabalhei Eu vejo assim Que nós temos sim Que nos engajar O artista Ele é um ser político Mais do que qualquer outro Porque a arte É uma ferramenta De combate A discriminação Desde que mundo É mundo Os artistas Os primeiros artistas Até os primatas Eles têm As suas escritas Rupestres Aquilo ali É uma expressão Cultural também Não é? Então A gente tem isso No sangue Eu poderia Estar na minha casa Sim, mas eu não ajudei A eleger o cargo Então Eu não participo Por exemplo Daquela questão Mais Vamos dizer De lado político De ideologia De ideias O contexto ideológico Daquele segmento Não tem nada a ver comigo De repente Eu vejo Que ele assumiu E vou lá para ele Mas é porque Eles não têm Esse olhar Que nós temos Nós somos privilegiados Porque eu não Gosto do Tony Mas eu tenho Que respeitar E valorizar E reconhecer O teu potencial Então você está comigo Porque os grandes líderes Eles são assim Pois é Mas a coisa é tão assim Agressiva Que eles não admitem Nem você fazer uma crítica Não Eu por exemplo No certo e feita Fui fazer uma crítica À Academia de Oeste de Letras Era presidente O senhor Nelson Nelly Costa E eu fiz uma crítica Sobre a condução Do processo Que levou O doutor Moisés Reis A assumir Uma cadeira Na academia Porque ele não é Escritor De livros literários De letras literárias Ele é um escritor técnico Um contador Quer dizer Uma escrita contábil Ou advocatícia Porque ele é advogado Tom Moisés É uma figura Muito simpática Foi secretário de fazenda Também não tem nada Contra a pessoa Do doutor Nelson Mas quem estava Concorrendo com ele Era o Enéas Barros Camarada que tem aí N livros Tem livro Uma bagagem Uma grande bagagem De livros literários De letras literárias E de repente A resposta da academia Foi o silêncio A minha crítica E o próprio presidente Será que não vai responder Agora veja bem Eu tenho 21 livros publicados Livros que 21 livros publicados Com reconhecimento Inclusive De academias nacionais Entendeu De editoras nacionais E de artistas Escritores De outros estados E a academia silencia Diante de uma crítica Ou seja É uma questão Efetivamente política De silenciar O indivíduo contrário Se você não pensa igual Então quando você diz assim O artista Ele tem que ser visto Independente do seu pensar político Mas se você não pensa igual Eu não quero saber De Safira Pelle De Tony Rodrigues De Pedro Rodrigues Não Por quê? Porque ainda Reino é um coronelismo Entende? Aqui Eu não considero Principalmente eu Que sou uma cidadã europeia De passaporte E vivi É diferente De quem vai passear Passar 15 dias Eu vivi Então eu vivi Com parlamentares Encontrando parlamentar No meio da rua Caminhando normalmente Entende? De bicicleta Aqui a primeira coisa Que o pessoal faz É se blindar no carro Fumer Não fala mais com ninguém E não te dá nem bom dia Uma vez eu falei Para um no palácio do governo Ele entrou Aí eu dei bom dia Ele não respondeu Eu perguntei Quem é este senhor? Ele disse É um prefeito Eu virei para ele Bom dia novamente Eu disse Olha eu só tenho Cumprimentar as pessoas Porque política É como cachorro Tem que balançar Para todo mundo E eu sou autêntica Verdadeira Não precisa gostar de mim Tem que me respeitar Meu amor Então eu posso sim dizer Aqui eu fico muito triste Porque eu passei 20 anos Vim cuidar da minha mãe Mas não vou ficar aqui Não Estamos nos preparando Fiquem tranquilos Que vocês vão se livrar de mim Entendeu? Não precisa Não precisa Não precisa O Piauí não precisa De dedicar um tratamento Tão agressivo assim Aos seus Aos seus filhos Conterrâneos E desculpa Só concluindo É que era muito importante Dizer isso Eu não vejo Eu voltei Retornei Não vi desenvolvimento Nenhum Só Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com a fala Daquele goleiro Do goleiro Bruno A fala dele Eu nasci Eu vivi aqui no Piauí Voltei 30 anos depois Está a mesma coisa O calor Não tem nada a ver Com o calor Não Pelo contrário Nós estamos falando É de desenvolvimento cultural Pelo contrário Eu acho que até piorou Sim Sim Olha Porque Não tem Nós não temos Qualidade de vida Nós não temos Daí agora Essas chuvas Que tiveram agora Recentemente Abalaram Jornal É fantástico Por quê? Porque a gente não tem manutenção A gente não tem nada Nada O que esses políticos Fazem De bom Nada Você falou agora Sobre essa questão das chuvas Eu me lembro da Zona Leste Aí me disseram Outro dia o seguinte Olha Não é a Zona Leste Que vai receber Esse tratamento De galeria Porque não compensa Isso não compensa Porque chove pouco E o período de alagamento Também é curto Então É uma obra muito cara Eu vi Eu não vim dizer isso Eu não vim Eu sei Mas não existe caro O dinheiro é nosso Está lá o dinheiro É a questão Da limpeza Da limpeza Da Pública Entendeu? Eles contratam empresas Na licitação Aquelas mais vagabundas E nós pagamos Um preço Muito alto Tem um dinheiro Para pagar uma de qualidade Porque você vai Escolher uma Que não tem Sabe? Uma qualidade Então eu acho Que aqui ainda é Um quintal Ainda é uma casa grande Faltar muito ainda Entendeu? Uma fazenda iluminada Sim, sim Porque é o seguinte Eu não preciso Eu não preciso De fazer nada Eu tenho Graças a Deus Eu tenho Vou fazer 63 anos Então eu tenho na vida O que eu tenho É honesto E suado E inventado Pelo fato de eu ser Uma travesti Assumida Há 43 anos Que eu já andava Maravilhosa Descendo os degraus Na igreja de São Benedito Para cima e para baixo Quando só tinha A igreja de São Benedito Como cenário Exatamente Pois é Ou você ia para o hotel Piauí Que é o luxo Ou ia para a igreja E agora Agora eu vou dizer para vocês Foi ali que eu Perdi a minha virgindade No luxo No luxo Em frente à praça da Bandeira O cara se me levou Lá para cima Chegou na janela E disse Eu da aldeia Eu disse Meu filho Que besteira Vamos lá Toma logo Eu quero ficar aqui em cima Eu quero ficar aqui Ou embaixo também Ou embaixo Foi bem no local ali Próximo ao surgimento De Teresinha Exatamente Quer dizer Você redescobre a vida E ali naquele período Como você falou Antes Que era melhor Porque naquele período Chegou aquele senhor Chamado Alberto Silva Que revolucionou E que se identificou Com a gente Com essas pessoas Que eram já Vanguardistas Vamos dizer assim Como eu Porque eu sempre fui assim A minha felicidade é essa Então por 50 anos Eu já tinha onde morar A minha estabilidade financeira Simples Entendeu Eu não gosto de ostentação Eu gosto de viver A minha vida simples Meu trabalho é glamouroso Eu sou sim Você morou onde Fora Me pergunte onde eu não morei Sim Onde você não morreu Porque sem Primeiro eu viajei O Brasil inteiro Com grupos Grupo de trabalho E depois eu viajei Para o exterior Com uma mala de 50 quilos E só a roupa do corpo E 400 dólares No bolso Aí fui para Portugal Ali eu desembarquei E dali eu fui embora Fui embora Trabalhei na Ásia Entendeu Vivendo de circo Vivendo de circo Circo sense Vivendo de arte Vivendo de arte Então eu quero E eu não quero para mim Tony Porque eu sou muito Eu penso muito no coletivo Eu vejo Que esses artistas Não tem nada Então E se eu tenho Eu tenho que trabalhar Pelo meu próximo Pelo meus colegas Eu acho também Que você tem que trabalhar Para manter o patrimônio cultural A história que você representa De você mesma Nossa Nossa Porque nós temos muitos valores Agora se a gente ficar Nessa situação De partidos políticos Isso não existe Então a cultura Tem que ser despolitizada Sim E ela tem que ser colocada A palavra diversidade Em todos os sentidos Na gestão Agora nós já tivemos Safira Casos em que Mesmo sendo político Mesmo sendo político Nós tivemos O Jesualdo Cavalcante Que foi um grande secretário De cultura Eu não estava aqui Pois é né Foi na época do governo Hugo Napoleão No começo dos anos 80 E ele foi um grande secretário Ele era político Foi deputado estadual Depois foi deputado federal Constituinte E fez um grande trabalho Pela cultura Independente da questão partidária Vários autores Que maravilha né Ninguém lembra deste senhor É o Jesualdo ele faleceu Há uns dois anos Ele foi por último Depois de ser deputado Muitos anos Ele foi presidente Do tribunal de contas Na condição de conselheiro Do TCE E foi prefeito De corrente Que era a sua terra natal Mas o Jesualdo tem uma história Muito bonita Porque ele foi inclusive Caçado Então Então o Jesualdo Ele foi caçado Pela ditadura militar As pessoas Alguns dizem ditadura Autorizem governo Ele era vereador em Teresina E do PTB Que era o partido Então o presidente Jânio Guarles Quando o Jânio Caiu Houve uma determinação Para que todos os políticos De mandato do PTB Fossem cair Ele foi caçado E pior do que isso Ele foi preso Pelos militares E acorrentado Em cima de um caminhão Sim Eu também No Rio de Janeiro Nesse período Eu passei por isso Pois é Acorrentado em cima de um caminhão E fez um desfile Ali pela Igreja de São Benedito Praça 32 Praça Rio Grande Praça João Luiz Ferreira Ele tem um livro Que eu fui inclusive Divulgador do livro Que é Tempo de Contar Então o Jesualdo Ele tinha uma vivência Uma história de luta De resistência Sim E de repente Quando ele chega Ele consegue romper com esse E que luta, hein? Pois é Ele consegue romper com essa história De colocar política Dentro da Secretaria de Cultura Sim O doutor Alberto Silva No primeiro governo dele Colocou na Secretaria de Cultura Professor Atito Filho Que era um professor Um escritor Um pesquisador Um cara que tinha Assim uma história Formidável E aí foi um período Também muito rico Na cultura Biaunense Anos 70 Aí depois entrou o PT Aí depois que o PT Entrou não Aí Entendeu? Eu acho também Que isso Independente de Que seja Que partido seja Eu acho Que é Dessa maneira Entendeu? Independente do partido Tem que ter o comprometimento Tem que ter o comprometimento Compromisso Entendeu? Do gestor Porque chega Nós não aguentamos mais Então como eu estava te falando Eu fico muito triste Em saber que eu vou ter que sair Eu vou ter que ir embora E deixar a minha terra natal Que apesar do calor É um lugar que a gente ama É maravilhoso Mas eu preciso E como todos nós precisamos Qualidade de vida E prestação de serviço É o básico E com a nossa idade A idade A maior idade A plenitude Eu ainda estou novinho Eu sei Ainda estou novinho Eu também Estou com 52 Eu também Não estou achando Que estou caminhando Para a velhice não Eu estou ousada Eu queria ficar estagnada Aqui está bom demais Mas não queria partir não Estou dizendo De jeito nenhum De jeito nenhum Então Tony Eu acho assim É muito triste Porque as pessoas Não procuram Sabe Lutar Quando você fala Em ditadura militar Eu fui presa Eu fui presa É colocada A gente levava banho De água fria E para a gente sair A gente tinha que cortar Os pulsos Aí você ia para o hospital Só pelo fato De se vestir De mulher Você não tinha Opinião política Você não manifestava Não Não Chegar E nós trabalhávamos Engraçado A gente A gente saia Entrava numa casa De espetáculo Quando terminava A gente fazia cinco espetáculos Por noite Quando terminava A gente tinha que ficar A gente tinha que ficar na porta Porque se passasse o carro Da polícia Te prendia Então você tinha que correr E entrar na outra Entendeu? Então era dessa maneira Era dessa maneira Mas um período maravilhosa É um grande desenvolvimento Talvez a questão cultural Tenha sido sacrificada Nós vamos brindar Com a água Porque a pureza E o mundo precisa da água E as pessoas se conscientizarem Que a água É tudo na vida Entendeu? Deus nos deu assim E a gente brinda E eu sempre digo É No brinde Uns podem E não têm Outros têm E não podem Nós temos E podemos Queria que você deixasse ali Uma mensagem Para o pessoal Que está vendo a gente Sobre a maneira Para essa classe Artística e cultural Do Estado E classe política Também Também para os políticos É o que nós precisamos Olha Eu fico muito triste E não só os políticos Porque eles Eles A grande A maior parcela Do erro É do eleitor É do cidadão É da sociedade Inclusive eu comprei Essa semana Antônio No livro Um é educação moral e cívica E o outro Organização social e política Que eram matérias Escolar Por quê? Porque na educação moral e cívica Você aprendia a respeitar A sua família O valor cívico O compromisso que você tem Enquanto cidadão Que hoje não tem mais isso E a organização social e política Você já tem uma ideia Do que é ser político E fazer política Coisas que hoje não tem Então é culpa também Vamos dizer Dos gestores Que não repassam esse conhecimento Para a população Então a população Hoje ela só quer um celular Ela só quer um carro E muitas vezes Sem poder ter Porque ela não tem Se tiver um celular É um negócio maravilhoso Ninguém nem conversa Não E o carro Então eu não tenho o que comer Mas eu mostro para outra pessoa Que eu tenho o poder Que eu estou ostentando Entende? Não é isso Porque ser chique É ser simples É ser humilde Entende? E ser educado Educação é fundamental O respeito As pessoas E hoje não tem Então as pessoas Elas são sim Vamos dizer Culpadas Dessa situação Porque elas O país é nosso A cidade é nossa O estado é nosso Então se eu não tenho Essa consciência Que essas pessoas São funcionários públicos Porque a gente Não tem que ter medo De político Político é funcionário público Nós estamos pagando bem Então as pessoas Elas vendem voto ainda Quer dizer Eu assim Tenho alguma reserva Porque você paga o camarada Como funcionário da sociedade Mas quem define o salário dele É ele Quem define O privilégio dele É ele E onde é que a gente entra aí? Só pra ele E quando vai se eleger Ele ainda compra o voto E ele Venda que se mantém ali Então Fica de longe De entender Como é que O empregado é esse E ontem eu perguntei Pra uma pessoa E eu disse assim Me diga uma coisa Você O senhor sabe O senhor já prestou atenção O prato de comida Do político Como é que está essa hora A casa dele E o senhor vai comer Aqui na nossa residência Humilde Mas o senhor vai comer Uma comida Porque o que nós temos aqui É suado e honesto E o senhor Como é que vive, hein? O senhor já prestou atenção? Então é hora que as pessoas Pensem diferente Que elas saibam Que elas têm que cuidar Do que é dela Porque o país O estado e a cidade É como a nossa casa Se você não cuida Vai de água abaixo E isso O nosso futuro Está muito negro Entendeu? Então a minha mensagem É essa Vocês se interessem mais Por fazer política Cobrar, né? Pesquisar Porque hoje a gente tem um celular Então você está muito fácil Da mão Entendeu? Você só Não E vocês não têm nada E reflete em quem trabalha Em quem precisa Safira Tengel E lembrando que Dia 18 de janeiro A nova temporada De Articulando Baisa Fira Tengel Então vamos lá Se inscrever E ver Grande abraço Beijo Valeu